Música Olha a chegada, o chute, Thiago Coelho, o rebote! Vai lá! Gol do Brusque! Os adversários abrem o placar aqui na Curuzu No rebote, ali no Thiago Coelho Agora o papão tá zerado, hein? E o Brusque? Tá com um... Que situação! E tá lá! Gol do Brusque, gente! Eu vou conseguir pegar o gol Mas eu vou colocar aqui embaixo pra você Nas imagens da Dazon O Brusque faz 2x0 O Brusque faz 2x0 Meus amigos, que situação! 2x0 o Brusque em cima do Paisa Blue E a torcida começa a acreditar que vai invadir E aí E aí E aí E aí E aí